Muito bem pessoal, começa mais um Salada Mista. Tem que ter atrasado, né? Testa-feira eu tô embalado aqui. Obrigado, boa noite. Boa noite não. Boa noite. Ah, boa tarde pra você. Tá difícil. Eu já errei a cabeça ontem, tô errando hoje, gente. É a quarentena. Vamos lá. Olha, poste sua foto no Instagram que a gente tá ganhando salada. E com... Comente não, né? E participe do programa. É isso aí, é bem facinho, né? É, aí ó, lembrando pro senhor de casa também que tem o nosso quadro ali, pra você fazer uma frase legal, bacana. A galera tá mandando muita frase sobre o coronavírus, né? Isso, bastante. Bastante. E também uma frase, não é que a gente não seja religioso, né? Mas que não é uma igreja, a gente quer frases engraçadas, que a gente pode brincar com elas. A gente não vai brincar com o negócio sério, que é Deus. Eu sei que eu faço isso. O que que você tá fazendo? Tô fazendo a Libras. Agora tudo tem Libras, é live tem Libras, no Bolsonaro tem Libras. Também temos que ter Libras aqui, ó. Vamos botar uma Libra, alguém fazer uma Libra aqui do lado. Vamos fazer um programa com Libras? Ó, pessoal, lave as mãos. Mas não esqueça do resto. Até a frase que ele mandou foi Arroba Glau Domingos 007. Tá, garoto. Então você pode mandar, mas como diz o Rafael, manda frases engraçadas, né? Exatamente, diz que é frases engraçadas. Aqui é um programa de humor, então a gente quer fazer um humor, né? Exatamente. O pessoal tá mandando muitas frases sérias, que a gente fica, pô, como é que a gente vai brincar com isso? Meu Deus do céu. A gente até agradece o carinho, né? Porque às vezes a gente fica mais linda as frases, né? Mas nós vamos apagar agora, né? Diz que não dá, é frases engraçadas. A gente vai ter apoio, eu queria mudar a risada. É, exatamente. Quer desgraça, se jornal nacional. Aqui é pra você não dá. Quer desgraça... Aí você vai ver desgraça. Tá bom? Aqui não. Bom, desgraça só no Salon Line. Salon Line, você vai aqui também. Vamos com o Palmas Verdadeiro. Bruna, é contigo. Olha só produção, vocês querem brincar com coisa séria? Problema de vocês. Só que depois, vocês que se acertam com o cara lá de cima, tá? Ai gente, pelo amor de Deus, desculpa o desabafo aqui, mas às vezes eu acho que a produção desse programa passa dos limites. Vocês já vão entender o porquê. E ó, pra ser bem sincera, eu tô aqui torcendo pra que essa notícia seja verdadeira, porque senão, tem gente aqui, ó, nesse programa que não vai pro céu. É falso ou verdadeiro que o Papa Francisco afirmou que o uísque é a verdadeira água benta depois de ganhar uma garrafa de presente de alguns seminaristas lá no Vaticano. Será, gente? Será mesmo que esse homem santo seria capaz de cometer essa blasfêmia? Bom, vamos orando daí, eu vou orando daqui e daqui a pouco eu volto com a resposta. Tomara que seja verdade! Rapaz, eu acho que... O outro aqui também achou. Tem um aqui que também acha que é verdade. Tchaguinha, tô metido. Tá achando que é verdade? Tomara que seja. Rapaz, eu quero a confirmação no final. Pra poder sair daqui e me bezer. Vamos ver se isso é verdade ou não. Tô louco pra saber o final dessa história e ver se o Papa... Falou que o uísque não é... Não! Vou destampar um oito. Não sei se você pode pôr, mas eu falei. Já foi pôr. Então tá. Foi pôr. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Agora a gente vai brincando com a mente, mas não sai daí. Daqui a pouquinho a resposta se é falso e verdadeiro e que o Papa disse que o uísque é verdadeiro. Aguabenta! Saberemos no final, hein? Meu Deus, que sacuratura! O exército de que país recruta seus soldados na sorte? A. China B. Tailândia C. Rússia ou D. Argentina Resposta B. Tailândia Então tá aí, na Tailândia, é muito legal o sistema que eles usam. Como é que é? É uma urna, uma urninha, e dentro da urna tem dois cartões. O vermelho e o preto. Sim. Se você tirar o vermelho, você tá dispensado. Ah! A contrária, desculpa, a contrária. Se você tirar o vermelho, você vai pro exército. É, já é a cor do sangue. É a cor do sangue, é a cor da guerra. Se você tirar o preto, tchau, obrigada, vai pra casa. Então é na base da sorte. No Brasil não é, no Brasil não. No Brasil é, eu quero boiar, você tá bem, não tá. Já quebrou aquela vírgula, quebrei, não pode entrar. O corpo bom. Tem pé chato? Não, tem, você chega no local, tem pé chato, você fala, tenho. Eu puxo a combate e fica pra fora, pé chato. Tem que tirar a pele também, não tem que medir, tá. Não, eu não sei, né. Eu fui lá, tem esse cara, abaixo, abaixo. Né, você fica lá assim. Desolha pra ver se tá tudo certo. Ok. Ok. É na sorte, né. Vamos ver na sorte, quem que ganha, se nós ia, que é a par. Sim, par, dois, seis, e... Ganhei, eu vou pro exército ou não vou? Eu escolho, né? Você ganha assim? Eu vou? Eu vou, então eu tô aí. Vou pro Instagram. Instagram quem mandou foto? Olha, a Adriele mandou uma primeira foto pra nós aqui hoje. Adriele. Andriele, desculpa, a Adriele mandou foto pra nós. Mandou aqui, fez o coraçãozinho. Fez o cara, foi completo o coraçãozinho. Aqui, a Adriele. Aê, o coraçãozinho aqui. Aê, valeu. Obrigado, Adriele. Não, não, faz de volta, faz de volta. Adriele, tira essa foto, abre a câmera. Aê, abre a câmera. Aê, tira agora a foto e manda de novo. Então, pra nós aqui, quero ver se você assistiu o programa. Aê, Adriele, tira a foto logo, menina. Pronto, valeu. Aqui que é o próximo? O João Paulo também tá com a gente. Ó, o João Paulo é galanzão. Fez uma cara de aqui, ó. Fez a cara do Pedro I aqui. Galanzão, ó. É, garoto. Obrigado, João Paulo. Valeu. Obrigado. Volta aí, pessoal. É, agora, vamos ver se... Posso ser verdadeira farsa? Seu Papa decretou com isso que pode... É uma água santa. Vamos ver? Vamos ver. É, produção. É o seguinte, a gente fala pra vocês que se depois dessa notícia o Rafa e a Lourinho virarem mais cachaceiros do que eles já são, a culpa não é minha, porque não fui eu que disse isso. Gente, eu falei que eu tava torcendo pra essa notícia ela ser verdadeira, porque senão teria muita gente aqui que não iria pro céu. Mas eu tô quase me arrependendo, porque assim, eu tenho certeza que depois eu é que vou ter que prestar conta disso, come lá de cima. Gente, o Papa Francisco realmente falou isso quando ele ganhou uma garrafa de uísque de presente. E pra quem não sabe, ele é um grande fã dessa bebida, mas assim, tudo foi num todo de brincadeira, gente, só pra quebrar aquele dinheiro com o pessoal, sabe, que tava visitando ele e tal, e pra agradecer o mimo. Então, não precisa se ofender, porque assim, tudo isso foi uma zoeira desse brincalhão, beleza? Ah, vou te contar pra vocês, não adianta ir lá procurar, porque o Vaticano censurou essa parte do vídeo, e só quem viu pode contar essa história. Agora, eu espero que o certo pessoal aí do estúdio não queira levar isso tão a sério, viu? Ah, ainda é falsa. Mais ou menos, né? O Papa falou que é, mas... Falou que é, mas falou que é... Falou que não é, mas não é. Não é. É. Vamos ou não é? Vamos ou não é? Vamos ou não é? Vamos ou não é? Então vamos dizer que é plausível? Plausível. Plausível. Aceitável. É ou não é? Aceitável. Então tá bom. No meio termo. Meia dose. Meia dose não dá nada. 50 centavos, então. 50 centavos sem gelo. Sem gelo. Pronto. Fechou. Vamos pecar. Vai. Vamos, pessoal, ficarmos por aqui? Então, por aqui, nós voltaremos semana que vem. É, não, amanhã tem mais. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Mas a gente volta semana que vem, né? Tá, pronto. Ah, tá, mas amanhã... Então, amanhã nós tomamos... Tchau. 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 Tchau.